Esse vídeo é um oferecimento Red TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redtvplus.com.br É o seguinte, elas estão empoderadas, maravilhosas. Rafa Kalimann, Anitta e outras famosas assumem o corpo, como é de verdade. Tem um detalhe, sem retoque, sem Photoshop. Rafa Kalimann exibiu suas curvas enquanto tomava sol de biquininho verde. Mas o que acabou chamando a atenção foram as estrias no bumbum e na coxa da influencer. E daí? Isso mostra que Rafa Kalimann faz parte do grupo de mulheres que não estão nem aí para essas, digamos, imperfeições. Que o diga Anitta. Anitta já foi muito questionada sobre celulites, flacidez no seu bumbum. E o que ela fez? Nada. Continua colocando ele para jogo. É isso mesmo, Lessa? A realidade é isso aí, gente. Foi ideia dela mesma mostrar uma mulher brasileira. A gente não esconde nada. A gente tem celulite, a gente se aceita do jeito que a gente quer. Homem fala que... Homem não vê isso, né? Só mulher. Só a gente que vê isso. Se preocupa quando fala assim, tipo, ah, eu vi uma celulite na Leste. F***, gente. F***, gente. F***, gente. Ai, estou nem aí mais. É isso. Óbvio que a gente luta contra elas. Mas elas desistem, não tem o que fazer. Eu não vou me matar. Outra que convive muito bem com as indesejáveis celulites e afins é Kelly Key. Que a maioria das pessoas falam, ah, meu bumbum tá assim, acessado. Eu tô com celulite, cara. Eu tenho muita celulite. Eu sou mãe de três filhos. Eu tenho 36 anos. Eu levo uma vida saudável desde os 30. Só há seis anos. Portanto, mulheres, vamos ser felizes. Cada uma do seu jeito. Tchau, tchau, tchau.